Salve, abençoador! Beleza, mano? Como vocês estão vendo aí, a luz da reserva tá acesa, entendeu, cara? Então, vou alincher o tanque no etanol, vou gravar pra vocês quanto que eu vou gastar agora, velho. Beleza? Então, abençoado, de antemão já deixa o like, mano, se inscreve no canal aí. Eu gostaria de ter chegado aí até o meio do ano nos mil inscritos, porém, como eu não tive disponibilidade pra gravar bastante vídeo, né, pra isso acontecer, então, eu conto com vocês aí pra se inscreverem pra gente poder chegar nesse objetivo, tá bom? Pra aí a gente conseguir melhorar conteúdo e eu ter mais frequência, porque o canal não moletiza ainda, entendeu? E a intenção agora também... Seguinte, o negócio deu... Liga a luz aqui pra ficar melhor. Deu 204,40 litros. Eu vou pagar aqui, ó, no posto extra, tá vendo? Eu sempre abastei esse posto de mercado porque é o posto que eu confio, entendeu? Porque eu sei que a quantidade de... Por exemplo, deu 40 litros, eu sei que tem 40 litros, entendeu? Não é 37, não é 36, entendeu? Aqueles... Tem muito posto que mexe o louco, né? Então, aqui eu tenho certeza. E é um posto que eu sempre abasteço, ó. Não vou alinhar o mercado, então... Filha da mãe! Além da bandeira do mercado, tem a bandeira... Além do mercado, né? A responsabilidade do mercado, tem a bandeira do posto, que é o Ipiranga aqui. Então, cara, é uma segurança a mais que a gente tem. E eu sempre abasteço aqui, o combustível rende, entendeu? Ó, lotado, ó. Tá vendo? Mexi o tanque. Eu zerei ele pra ver como vai ser o consumo dessa vez. E vamos que vamos. Vamos ver se entra um desconto. Peraí, tá chegando aqui. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, extra? É, sim, por favor. Pode ser, tá por favor? Claro. Aquela promoção de 20 centavos tá valendo ainda? Tá. Mas por etanol ou só pra gasolina? Eu ativei aqui, né? Eu ativei no estere. Eu ativei, vamos ver. Isso. Mas inserei o aproximado. Saiu o desconto? Saiu. Mas é isso. Obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau. Boa noite, bom trabalho. Obrigada. Então, abençoado, como vocês viram... Deixa eu parar aqui um pouquinho pra ver. Deu 204,17. Opa, tô com a mão na câmera. 204,17. Vou ter que sair agora que tem um carro aqui. 40 litros. 40. 40 litros e 900 ml. Entendeu? E eu tive 2 reais e 5 centavos de desconto. Então, além de eu pagar um preço justo, eu ainda tive 20 centavos de desconto por litro. Pelas contas aqui, entendeu? Para 2 reais, foi 20 centavos por litro. Então, de 4,99 saiu 4,79. O etanol aqui, na minha cidade, em São Paulo. Deixa eu ligar aqui. Entendeu, abençoado? Então, é isso que eu falo pra vocês, cara. Aproveita, mano. Se tiver um posto aí na cidade de vocês. Deixa eu virar a câmera, é melhor. Tá abençoado? Mano, eu saí do mercado e eu tava com o farol desligado, velho. Caraca, que loucura. Eu tava gravando aqui, né? Esqueci de ligar. Então, abençoado. Resumindo, mano. 20 centavos de desconto por litro. E esse é o que eu recomendo pra vocês. Então, pra encher o tanque do Fiat Uno em 2022, de etanol, né? No caso, você vai gastar, cara. Sem desconto, né? Vamos supor que não tem um desconto. 200 e... Pera aí. 204,17 centavos. Esse é o preço que vocês irão gastar, né? Pra abastecer o Fiat Uno. O tanque do meu Fiat Uno, né? Do Fiat Uno, desse modelo aqui. Ele tem capacidade de 45 litros. Então, deu 40, velho. Eu tava na reserva, tinha 5 litros ainda pra eu rodar, entendeu? Mais ou menos assim, né? Essa conta aí. Então, abençoado, mano. Se eu pudesse te dar um conselho, uma dica. Abasteça impostos de post... De mercado, beleza? E é isso, mano. O vídeo é esse. Eu não vou enrolar, mano. Vídeo curto, vídeo rápido. Objetivo. E fortalece eu, abençoado. Fortalece eu. Preciso da sua ajuda, né? Pra conseguir... Crescer o canal. Pra gente divulgar mais esse vídeo. Deixa um like aí pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você se sentiu ajudado. Deixa o like aí pra mim como gratidão, entendeu? E pra eu ver que esse conteúdo foi bacana pra vocês. Abençoado. Eu fico por aqui. Valeu. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.